Finalmente chegou o momento em que eu trago até vocês a minha versão da Quest do Touro. É, galera, é essa Quest que ao final vai lhe dar itens específicos, acesso a uma área secreta totalmente nova e bloqueada de início no Ato V, e o melhor, né? O traje Shan Wen, do Rei Touro, que de todas as existentes no jogo, está no meu Top 3 fácil, por conta do seu design incrível e seus atributos de defesa. Essa é uma das armaduras mais interessantes para a proteção do personagem, e se te interessa, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Galera, inicialmente eu pensei em colocar esses passos detalhados no nosso pente fino do Ato V, e eu até vou citá-lo lá ainda. Mas como eu sei que a maioria procura por itens específicos na internet, e para não deixar aquele vídeo do pente fino ainda maior desnecessariamente, eu estou desmembrando essa parte, tá? É possível que ainda hoje o completão do Ato V ainda saia aqui no canal. Se você está vendo esse vídeo bem depois de publicado, só dá uma olhada no comentário fixado que o link vai estar lá para você. Se possível, galera, deixa o seu like para fortalecer o trabalho, e mais, utilize o botão Hypar por gentileza, porque se você fizer isso, o YouTube vai divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas, e nisso você vai estar me ajudando muito. Obrigado de coração, viu? Bom, bora lá. Logo que você começar o Ato V, vai se envolver em uma batalha onde vai ser necessário derrotar um touro enorme, seu nome Adepto do Machado Claro. Ele não é difícil não, tá? Vai lá e vença ele rapidinho. Ao término, fale com esse personagem até esgotarem todas as linhas de diálogo e ele repetir as falas. Basicamente, ele vai te pedir desculpas porque te confundiu, mas vai se mostrar um aliado. Ele vai comentar sobre algumas carroças da morte que estão bloqueando alguns caminhos e pede a sua ajuda para derrotá-las. Assim, você dá início à quest da área secreta, beleza? Seguindo seu caminho natural e linear, vai se deparar com a primeira grande carroça da morte, a carroça marrom de aço. É um negócio bem bizarro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei muito louco, né? Não enfrente ela de frente, tá? Fique do seu lado, no braço esquerdo dela, batendo sem parar, que é o melhor caminho. Galera, eu vou descrever aqui os passos que eu fiz, tá bom? Então, depois que você derrotar essa carroça, volte até o touro e fale com ele novamente até esgotarem as linhas de diálogo. Depois disso, segue o seu caminho. E quando eu falo segue o caminho, galera, não se preocupem porque é realmente o caminho natural e linear que o jogo quer que você faça. Então, não tem muito o que explicar, só seguir. Em determinado momento, você vai se deparar com um boss bem estranho que pula um muro e vem pra cima de você. Ele é o pai das pedras, meio que uma toupeira gigante que carrega um esqueleto humano, um negócio bizarro. Mas derrota ele porque vai dropar o seu espírito e vale a pena pegar. Ao lado, nessa mesma arena, tem um portão, tá? Abra ele pra seguir pro próximo local. Chegando aqui, você vai ver que existe uma nova carroça ao atravessar meio que essa ponte de pedra, tá? Embora tenha um acesso à parte de baixo, simplesmente descendo aqui onde vocês estão vendo eu coletar essas volições, não desça, tá? Siga o caminho reto que você vai se deparar com alguns inimigos numa caverna escura. E dentre eles, nós temos um adversário que vai dropar o seu espírito. A Aparição Chá Moscada. Siga o caminho natural e você vai se deparar com a segunda carroça, a carroça cinza de bronze. Ela é fácil, tá? Mas causa muito dano. Então, entre um ataque e outro, se esconda nas pedras pra não dar ruim. Uma coisa que eu aconselho vocês a estar usando, pessoal, nesse momento, né? Assim que você chegar no ato 5, é aquele aparato manto anti-chamas que você tem ali logo no primeiro capítulo, né? Você ganha ali logo no primeiro capítulo. Ele é importante e vai permitir com que dano de fogo, né? Não cause aí tanto problema pra você. Então, fica essa dica aí. Bom, derrotando essa segunda carroça, você vai se deparar com uma raposinha que estará pedindo por sua ajuda. Nisso, dois bosses vão se apresentar e você que lute. Eles não são difíceis, não, tá? É bem de boa. Eu acho que você vai tirar de letra. Vai tranquilo. Depois que você os derrotar, siga a raposinha pra que ela te dê acesso a uma nova área do jogo. Existem coisas a se fazer, quests e itens nesse local, né? Mas eu vou colocar tudo isso ainda naquele nosso vídeo do pente fino. Então, fica tranquilo. Depois que você avançar bem no Ato 5, obrigatoriamente você vai enfrentar esse cara aqui. Não tem como fugir disso, tá? É caminho natural, faz parte da história. Ao término da luta, volta lá no primeiro santuário e fale com o touro outra vez até esgotar todas as suas linhas de diálogo. Ele vai dizer que essas carroças não passam de uma distração do Menino Vermelho, personagem que você vai conhecer mais à frente, né? Na história. E pede a você que suba a montanha pra descobrir o que que tá rolando. Continuando de novo agora o seu caminho do ponto onde você parou e subindo, né? As escadarias pós o boss que eu mostrei há pouco, você vai agora se deparar com o nosso amigo touro enfrentando a próxima carroça. A carroça rubra de prata. Como ele tá ajudando, vai ser ainda mais fácil, tá? Terminando essa luta, fale com o nosso amigo até encerrar todas as linhas de diálogo novamente. Continue subindo a montanha até se deparar com esse trechinho bem chato aqui do caminho, né? Aqui nós teremos uma bola viva que fica tentando nos atropelar de todos os jeitos e você vai se escondendo entre os espaços do caminho e vai subindo. Chegando lá em cima, uma cinemática vai aparecer onde a raposinha, agora em seu formato humanoide, vai te ajudar eliminando todo o fogo que estará bloqueando o seu caminho. Mas a bola vai surgir de novo e o nosso colega, o Bungie, né? Nos defende até que ambos caem precipício abaixo. Terminando a cinemática, a raposinha vai pedir que você a siga, mas você não vai fazer isso. Vire-se pra direita e desça o caminho que você subiu até encontrar uma entrada larga na sua esquerda. Esse é o caminho final da nossa quest do touro. Siga por ele naturalmente até você se deparar ali com alguns inimigos e bosses dos quais vai ser preciso eliminá-los, né? Preciso, preciso não, mas eu aconselho fazê-los sim até porque eles dropam seus espíritos, né? O primeiro deles é o Vanguarda de Basalto. Continuando a descida, você vai se deparar com mais um boss ao chegar em seu local de descanso e interagir com ele. Essa é a mancha moscada e dá um certo trabalhinho sim, tá? Ela não é facinho não, pelo menos eu não achei. Se não aparecer pra você a opção de interação, tente derrotar, né, algumas das réplicas dela menorzinhas que vão estar ali espalhadas no cenário que elas vão dropar alguns itens pra você e talvez trigue aí o lance de você entregar esses itens pra mancha moscada e aí despertar o ataque, tá? Não se esqueça de pegar o espírito dela e continue descendo o caminho até você encontrar com a última e mais difícil carroça da quest. A carroça enferrujada de ouro. Essa é bem charopinha, tá? Então, boa sorte aí e taca-lhe pau. Assim que você a derrotar, fale com o nosso amigo touro pela última vez, né? Dessa vez aí ele está à beira da morte, infelizmente. Ele enfrentou essa última carroça e não deu muito bom pra ele, não. Assim que terminar o diálogo, interaja com o portão que está à sua frente e ele vai se abrir revelando a área secreta do ato 5 pra você. Logo que você adentrar nela, aproveite pra derrotar o quinto sapo lutador do jogo. Ele vai estar logo à esquerda, escondidinho, e você precisa chegar perto pra trigar o combate, tá? Seguindo um pouco mais adiante, você vai se deparar com o primeiro boss da área secreta. Na verdade, são dois, né? E os seus nomes... É... por cima e por baixo. Vai entender, né? Derrotando eles, continue avançando até encontrar um corredor com vários inimigos. Derrote todos eles e não se esqueça de abrir o baú que está à sua esquerda. Nele, você vai adquirir o primeiro item obrigatório pra construção da armadura do touro, o item mítico chifre férreo do rei touro. Ainda no mesmo corredor, você vai se deparar com um inimigo grande e que vai dropar pra você o seu espírito. Então, não esquive dele. Lute com ele e pegue o espírito comandante touro. Ao avançar mais um pouco, vai encontrar o boss final dessa área secreta, a fera bichui do olho dourado. Meio que um cachorrão do mal aí com poderes de fogo. Você pode derrotá-lo ali mesmo se você quiser ou se preferir, em determinado momento da luta, o gelo que está bloqueando uma entrada ali na arena vai cair e você pode adentrar por ele. O boss vai ficar pra trás, mas logo à frente vai aparecer outra vez pra encerrar o combate. Só que dessa vez, ele vai usar o elemental gelo. Fica ao seu critério, beleza? Termine o combate pra ganhar, então, mais três itens míticos chifre férreo do rei touro. Nisso, toda a quest do touro estará finalizada e agora será possível criar a sua armadura especial. Bom, ao menos parte dela. Galera, é o seguinte, como vocês viram há pouco, nós conseguimos nessa quest apenas quatro itens míticos chifre férreo do rei touro e pra conseguir toda a armadura nós precisamos do dobro disso. Logo, é um traje que você só completa jogando o game duas vezes durante o NG+. Ao menos, é dessa forma que foi feito pra acontecer. Quem joga nos consoles não tem muito o que fazer, o jeito é criar duas peças agora e depois mais duas. Talvez aí o elmo e o torso de início, sei lá, até porque já vai ajudar demais na defesa, né? Agora, obviamente, pra quem joga no PC, existem atalhos, como por exemplo, mods que permitem adicionar a quantidade de itens à vontade, né? Se você estiver jogando no PC, não necessariamente precisa esperar chegar até a área secreta do Ato 5 no NG+. Mas isso também fica a critério de cada um e tá tudo bem. Sobre o traje em si, pessoal, o que eu posso dizer a vocês é que sim, de longe, é um dos mais bonitos em termos de design, né? Não tem o que falar, mas ele também possui atributos interessantes. A começar, só de defesa, o conjunto possui mais de 500 pontos, o que até então, até o Ato 5, é o melhor pra esse quesito sem questionamento. No entanto, isso melhora. Conforme você recebe dano, a defesa vai aumentando moderadamente. Cara, isso é bem legal, né? Eu achei bem interessante. Esse traje, pessoal, porém, desabilita as esquivas perfeitas. No entanto, ele nos dá uma tenacidade maior quando a saúde estiver abaixo da metade. Existem vantagens e desvantagens aqui. Se tivéssemos um transmog, seria lindo, né? Usar essa aparência em conjuntos de atributos mais convidativos. Todavia, tá aí e você define se é algo interessante ou não pra você, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer o mais resumido, mas funcional possível. E qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer coisa que eu tenha esquecido de falar, o que você quiser agregar, comenta aqui, como também comente a sua opinião sobre esse traje caso você já o esteja usando, beleza? Um beijo no coração, sucesso, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, galera, e tem mais vídeo chegando aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri